Música O vento balançou No parque em alto mar O medo me secou E quis me afogar Na luta eu também Ao filho de Davi Ele me escutou Pois estou aqui O vento e a palma O medo me secou Com o medo me secou Com o mal me cresceu Não temo mais mudar Pois sim e salve a fé No meu poder de entrar Jesus de Nazaré Se o medo me secou Se o medo me secou Se o medo eu entrar Se o medo me secou Se o medo eu entrar Se o medo me secou Ao se o vento soltar Se o vento eu chamarei E ele me procurará O vento balançou O vento me encerrou E quis me apontar Aí então eu também Ao filho de Davi E ele me procurou Por isso estou a mim O vento me acalmou O vento me acalmou O vento me acalmou E ele me procurou O vento me acalmou O vento me acalmou E ele me procurará Não temo mais acalmou O vento me acalmou O vento me acalmou O vento me acalmou Não temo mais acalmou O vento me acalmou A CIDADE NO BRASIL